Boa noite, irmãos e pais, seja convosco, amém? Boa noite, Pai João. É uma alegria muito grande a gente estar reunido aqui nessa noite, no culto da família. E eu creio que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Nessa noite Deus colocou no meu coração algo para que a gente pudesse compartilhar para a edificação da nossa fé. Para que a gente continue caminhando em tempos difíceis e que nós continuamos avançando, crendo que Deus tenha o controle sobre todas as coisas que sucedem debaixo dos céus, amém? E o texto que eu quero compartilhar com vocês, ele se encontra no livro de Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos ler a partir do verso de número 13. É um texto bem conhecido de todos nós, pois esse texto fala dos discípulos no caminho de Emmaus. E dentro desse texto eu quero trazer um princípio bíblico para as nossas vidas. E esse princípio é sobre o valor da esperança, a importância da esperança na nossa vida em tempos difíceis. Essa é a história de dois discípulos após a morte de Jesus, que caminhava para uma aldeia chamada Emmaus. E no meio do caminho eles estavam discutindo entre si sobre todos os fatos ocorridos naqueles dias. E um dos fatos era a morte de Jesus. Então, Jesus chega até eles e a conversa vai, a gente conhece o texto, eu gostaria que a gente lesse então. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou dar uma pulada em alguns textos, assim, mas só para o nosso entendimento. Diz assim, no verso de número 14 de Marcos, diz assim. O 13 diz que eles iam para uma aldeia distante de 60 estádios, cujo nome era Emmaus. Iam falando de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e perguntando uns aos outros, um ao outro, acerca de Jesus. E, mais, diz a Bíblia que os seus olhos estavam como fechados, né, ao momento que Jesus se aproxima. E eles não conhecem Jesus. No verso 17, diz o Senhor Jesus para eles. Que palavra é essa que vocês caminhando estão trocando? E por que vocês estão tristes? Aí, um deles, respondendo, né, com o nome de Cleópas, ele disse assim. Você não sabe das coisas que têm acontecido nesses dias? Aí, Jesus olha para eles e diz assim. Quais coisas? Né? E eles disseram. Não, acerca de Jesus, o Nazareno, aquele que era um profeta poderoso, em obras, em palavras. E, diante de Deus, ia ter medo diante de todo o povo. E, aí, eles dizem que os principais do sacerdote, né, e os príncipes da sinagoga, entregaram Jesus para morrer através da crucificação, né. E, no verso 21, é um verso interessante dentro da nossa palavra hoje. Ele diz assim. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas, agora, com tudo isso, hoje, o terceiro dia e essas coisas, né, de alguma maneira não aconteceram. E, aí, eles vão dizer assim. Em verdade, até algumas mulheres dentre nós, né, nos maravilharam quando, de madrugada, elas foram ao sepulcro e não achando o seu corpo. E, diziam, né, que elas tiveram uma visão de anjo e o anjo disseram para elas, ó, ele vive. E, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, achando assim as mulheres, igualmente o que elas haviam dito. Não viram nada. E, aí, disse Jesus para eles, assim, inércios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse essas coisas, acontecesse e ele entrasse na sua glória? E, aí, começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que deles se achavam em todas as escrituras. E, aí, chegando à aldeia, diz assim. E, Jesus deu uma de quem ia passar adiante e eles pedem, né, a Bíblia diz que eles constrangeram ou pediram para que Jesus ficasse. E, aí, Jesus entra com eles em casa e diz que uma mesa estava posta e, estando eles à mesa, Jesus toma o pão, abençoa, parte e deu a eles. E, a Bíblia vai nos dizer, no verso 31, que abriram-se os olhos e os conheceram e ele desapareceu diante deles. Amém? Diga graças a Deus. Querido Deus e eterno Pai, estamos diante da Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, fala conosco na autoridade e no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Então, irmãos, esse texto é um texto, assim, muito maravilhoso, que é um texto que relata discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, que após um fato que ocorreu, que foi a morte de Jesus, fez com que aqueles discípulos esquecessem de tudo que se havia dito antes da crucificação. E a Bíblia vai nos dizer aqui, nos diz que aqueles discípulos seguiram tristes, tristes, caminhando tristes. Existe um dito popular, já que estamos falando de esperança, e o dito popular diz que a esperança é a última que morre. Eu creio que muitos de nós ouvimos esse dito, ah, a esperança é a última que morre. Na verdade, esse dito, ele contraria os princípios bíblicos. E se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, que diz assim, permanece a esperança, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, o maior de todos eles é o amor. Então, em termos desse versículo de 1 Coríntios 13, 13, fala de fé, esperança e amor. Então, ele coloca a fé, a esperança e o amor no mesmo nível, ali, junto. E ele diz que o maior de tudo, entre a fé e a esperança, é o amor. Mas coloca os três juntos, fé, esperança e amor. Ninguém que tem fé, ele não pode sobreviver com a fé somente. Ele precisa da fé, ele precisa da esperança e ele precisa do amor. Então, são ingredientes importantes para a nossa vida. E a Bíblia vai falar que aqueles discípulos estavam andando, né, em direção a uma aldeia chamada Emmaus. E, nessa semana, a gente ouviu um pouquinho o efeito do pico desse vírus. E ele trouxe, assim, um abatimento muito grande às pessoas. Tem deixado as pessoas sem esperança nesses dias, por causa desse pico. E, além disso, a gente tem recebido muitas, um volume muito grande de informação e desinformação, ao mesmo tempo que, se deixar, a gente pira, né, com tanta informação. E essas notícias aglomeradas umas sobre as outras, diante dos nossos ouvidos ou dos nossos olhos, às vezes, tem uma tendência a tirar a nossa esperança. E, quando a esperança é tirada de nossas vidas, nós deixamos de seguir em frente, deixamos de avançar. Então, a esperança é importante, a esperança é importante, o amor é importante. Mas, nós estamos falando da esperança, porque, sim, a esperança, ela é necessária para que nós possamos seguir em frente. Então, se nós queremos seguir em frente com a nossa vida, ainda que esteja tudo caótico, ainda que há muitos prognósticos de caos, de dificuldade, nós precisamos manter a esperança viva. Mesmo quando não vemos saída, a esperança, ela nos ajuda a seguir, a continuar, a avançar, né, alegres, felizes. Um texto da palavra, falando sobre esperança, lá, né, quando a gente tem até falado aqui sobre Jairo, Foi assim, também, na vida de Jairo, né, quando ele recebeu aquela notícia, que chega aos seus conservos e diz assim, Olha, Jairo, não precisa mais incomodar Jesus. A sua filha já morreu. Por outro lado, aquilo veio para tirar o quê? A esperança de Jairo. Porque Jairo caminhava com Jesus. Ele estava crendo no milagre que Jesus poderia fazer na vida da filha dele, na casa dele. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Então, ele não mudou. O mesmo Jesus que deu esperança para Jairo, que falou para ele, não tenha medo, Jairo, confia, Jesus, por meio da palavra, ele trouxe esperança. Então, hoje nós estamos diante dessa palavra aqui, trazendo esperança para você. Dizendo que Jesus não mudou. O mesmo Jesus que alimentou a esperança na vida de Jairo, na vida de Marta, quando disse assim, Senhor, se eu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ela cita que diz assim, já faz quatro dias, Senhor. E Jesus alimenta a esperança de Marta e Maria, dizendo para elas, crendo somente. Então, ou crendo somente, ou tenha fé, tenha esperança de que esse quadro possa se reverter. É essa esperança que vai nos ajudar a fazer com que esses dias terríveis ou tenebrosos, como chama a Bíblia, sejam dias suaves, dias tranquilos, dias alegres, aonde a tristeza não ocupa lugar nos nossos corações, aonde a desesperança não faz parte da nossa vida, porque a falta de esperança nos impede de prosseguir. E nós precisamos prosseguir. A vida que segue, a vida que continua, e nós precisamos nos alimentar dessa esperança. Foi assim também na vida de Jó, quando ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo que tinha, ele perdeu seus filhos, suas filhas, ele perdeu a saúde, ele perdeu a reputação, ele perdeu tudo, numa sucessão de perdas. A própria esposa diz pra ele assim, abandona teu Deus, abandona essa esperança, abandona essa fé e morre, morre. Desiste de tudo. Então, aquelas situações vieram para tentar tirar a fé, a esperança e o amor da vida de Jó, da vida de Jairo, da vida de Marta e Maria. E as situações que nós estamos vivendo hoje, ela vem pra tentar tirar a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. E nós precisamos não permitir, observe que nessas situações tão extremas, tanto aquela de Jairo, tanto aquela de Marta, tanto aquela de Jó, situações que pareciam que tudo estava perdido. Não é verdade? Porque a notícia chegou, a tua filha morreu. A notícia chegou, ó. Lázaro morreu há quatro dias. A notícia chegou, ó. Jó, caiu a casa, morreu tosse, veio um raio, uma chuva, destruiu tudo, você perdeu tudo e daqui a pouco ele fica sem saúde. E a mulher está doida dele, diz assim, eu agora não estou nada, Jó. Você vai alimentar esperança? Vai alimentar fé? Vai alimentar amor? Pra quê? Se tudo está perdido. Negativo. Negativo. Declare isso, ainda que você observe uma situação extrema, que tem uma aparência de guerra perdida. Ela não está perdida. Deus está no controle. Talvez ao longo da nossa caminhada com Deus, nós até percamos algumas batalhas, mas não perderemos a guerra. Houve uma época, os filhos de Israel foram para uma batalha e aí eles voltaram acuados e eles perderam aquela batalha. Mas depois eles retornaram e venceram guerra após guerra, batalha após batalhas, porque o Senhor era com eles. Então nós temos um Deus conosco que nos ajuda a vencer todas as guerras que nós vamos viver. Como eu disse, algumas batalhas a gente pode aparentemente perder, mas nem tudo está perdido. Eu preciso me alimentar de esperança. Amém? Quando nós colocamos a nossa esperança nele, em Cristo, aleluia, assim como Jairo, assim como Marta, assim como Jó, nós podemos até declarar, nem tudo está perdido. Se a tua esperança está posta nele, em Cristo, você como Jairo, você como Marta e Maria, você como Jó, eu e você, nós poderemos e podemos declarar, nem tudo está perdido. Você pode dar uma glória a Deus, apesar das adversidades, diga comigo, apesar das adversidades, ainda há esperança. Diga bem forte de novo, para que o seu ouvido ouça, para que entre dentro de você. Apesar das adversidades, ainda há esperança, porque a esperança, ela não morre nunca. Ela está no nível da fé, no nível do amor. Amém? Conforme 1 Coríntios 13, 13. Então, meu querido, minha querida, tenha esperança. Não interrompa essa caminhada brilhante. Não pare de crer. Lembre-se de que Deus está no controle. Diga sempre, sempre quando você estiver meio triste, desanimado, entristecido, por causa das batalhas, da guerra, porque estamos em guerra. É uma guerra contra o diabo. É uma guerra contra os principais e potestades. Mas a palavra de Deus diz que nós vencemos nas regiões celestiais. Aleluia! A região celestial é o nível acima. Não é o nível terreno. Não é o nível do ódio, do rancor, do desprezo, do abandono. De amor, de repente, de ignorar. Não. Nós vencemos nas regiões celestiais. Entre no nível celestial. Entre no nível de fé. E receba esperança. E o amor vai ser renovado. E você vai prosseguir. Jesus falou pra Jairo, não temas. Não temas. E ele fala pra mim, fala pra você, nesse dia. Continue com esperança. Continue crendo. Nem tudo está perdido. Deus está no controle. Não temas. Crê, irmãos. Quando a gente crê, quando a gente confia, isso nos dá esperança. Muitas pessoas perdem a esperança porque deixam de confiar na palavra, no poder. De Deus. Porque deixam de crer na palavra, no poder de Deus. E por isso elas perdem a esperança. Por isso elas ficam tristes. Por isso elas param. Por isso elas desistem. Por isso elas se entregam. E aí, nessa entrega, acabam perdendo. Não só a batalha, mas perdem a guerra. Deus, nessa noite, me manda te dizer que a guerra não está perdida. Que Deus está no controle de todas as coisas. Que há um propósito para todas as coisas. Inclusive para as nossas provações. Inclusive para as nossas dificuldades. Inclusive para os dilemas que nós enfrentamos na nossa vida. Mas fica com uma palavra que está lá no livro de Salmo. Capítulo 46, verso 10. Que diz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Diga comigo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existe um Deus reinando sobre a tua vida. Existe um Deus que tem o controle de tudo que nós estamos vivendo. Não ande ansioso, preocupado. Deposita a sua confiança, a sua fé em Deus. E a alegria vai ser restaurada. A fé vai ser restaurada. O amor vai ser restaurado. E você vai continuar avançando, sonhando. Não deixe de sonhar. Enquanto a vida é esperança. E existe um Deus assentado no trono. Intercedendo por nós. Junto ao Pai. Não podemos perder a esperança. Pois quando perdemos a esperança. Nós ficamos igual aqueles discípulos no caminho de Emmaus. Triste. Caminhando triste. Tem muita gente caminhando triste nos dias de hoje. Com tudo que está acontecendo. Sabe por quê? Eles perderam a esperança. Eles perderam a fé. Eles perderam o amor. Não deixe que os problemas, as lutas, as dificuldades que você possa estar enxergando com os teus olhos. Venha te abater. Venha tirar a tua esperança. Venha tirar o foco daquilo que o Senhor tem falado. Cristo é a nossa esperança. Eu sei que a gente muitas das vezes colocamos a esperança em muitas coisas. Cristo é a nossa esperança. Diga bem forte. Cristo é a minha esperança. Cristo é a minha esperança. Aqueles discípulos caminhavam triste. Sem esperança. Sabe por quê? Porque eles acabaram não olhando para Cristo como a esperança. Eles só olharam para Cristo como alguém que assumiria o governo. Eles não viram Cristo como o salvador. Não viram Cristo como sua esperança de vida. Eles viram só Ele como um governante. Nós temos até bons governantes no nosso país. Mas eles não são a esperança do nosso país. Eles não são a esperança da nossa família. Eles não são a esperança do nosso futuro. Porque a esperança nossa, da nossa família, do nosso futuro está nas mãos de Cristo. Está nas mãos de Jesus. Você pode dar um aleluia nessa noite. Você pode dar um glória a Deus. Talvez como aqueles discípulos no caminho de Maús. Nós estamos caminhando sem esperança e abatido de alma. Como muitas pessoas estão pelas muitas notícias. Estão sendo propagadas em todos os meios de comunicação. Em todas as redes sociais. Mas Jesus chega. Como chegou na vida daquele discípulo. Trazendo de volta a esperança. Como trouxe na vida daquele discípulo. Mesmo que ele não estivesse entendendo no primeiro momento. Talvez você não esteja entendendo, amado, nesse primeiro momento. Sobre tudo o que está acontecendo. Mas eu quero dizer. Cristo é a tua esperança. É a tua esperança. Como foi na vida daqueles discípulos. Eles estavam desmotivados. Eles só achavam que Jesus não estava ali com eles. Eles falaram. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. E tem muitas pessoas que estão tristes e abatidas. Porque esqueceram que Jesus está com eles. E Jesus diz assim, amados. Lá no evangelho de João, ele diz assim. Eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. No momento que nós agarramos esta palavra. No momento que nós agarramos estes versículos. A esperança é recobrada. A esperança é renovada. E aí a gente consegue prosseguir. A gente consegue avançar. A gente consegue seguir em frente. Olhe para Jesus. Veja que Jesus está do teu lado. Veja que Jesus anda contigo. Veja que Jesus está contigo. Do teu lado. Ainda que você não perceba. Ainda que você não perceba. Ah, ele está contigo. Como esteve com aqueles discípulos do caminho de Maus. Não perca a esperança. Não perca a esperança. De que a presença de Deus está com você. E quando a presença de Deus anda contigo. Você acaba se motivando. Quando a presença de Deus anda contigo. Não tem doença. Não tem crise. Não tem falta de emprego. Não tem. Não tem nada. 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 Não podemos colocar na espera. Tem muita gente esperando aí a vacina. Outros estão com esperança no dinheiro que vão receber do governo. Estão esquecendo que a nossa única fonte de esperança é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Não estou aqui querendo desmerecer o governo. Ajuda os profissionais da ciência. Que tem mais de 100 laboratórios trabalhando. Para encontrar a cura desse vírus maldito. Não. Mas eu estou dizendo que a nossa esperança está em Cristo. Não em nada. Não em nada mais. A não ser em Jesus. Porque a nossa fonte de esperança é Cristo. É Cristo. Não podemos colocar a nossa esperança no lugar errado. Porque quando nós colocamos a nossa esperança no lugar errado. Como aqueles discípulos no caminho de Amãos. Nós adoecemos. Nós perdemos a alegria. Nós perdemos a vontade de seguir em frente. É isso que muita gente está desistindo. Está perdendo alegria. Está perdendo alegria. Está perdendo o desejo de seguir em frente. Estão adoecendo. Sabe por quê? Estão colocando a sua esperança no lugar errado. Não coloque a sua esperança no lugar errado. E quando nós colocamos a nossa esperança no lugar errado. Nós perdemos a fé para crer naquilo que Ele prometeu. Naquilo que Ele disse. E quando vocês vão ter dificuldade de entender o que os profetas falaram. O que foi escrito. Até quando? Tem muita gente com dificuldade de entender o que o Senhor tem dito na palavra deles. Por isso eles estão depositando a sua esperança no lugar errado. E aí estão adoecendo. Estão morrendo. Estão aí perdendo a fé. Estão aí perdendo a alegria. E a vontade de seguir em frente. Ah, meu Deus, misericórdia, misericórdia. O mais interessante disso tudo que nós lemos lá em 1 Coríntios 13. Diz que a esperança está no patamar da fé. No patamar do amor. Então, meu irmão, tenha esperança. Porque ter esperança é que é saúde. Ter esperança é seguir em frente. Ter esperança é recomeçar quantas vezes necessário for. Deus é contigo. Deus é contigo. A palavra de Deus está ao seu favor. Aleluia. 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 A esperança é tão importante quanto a fé. A esperança é tão importante como o amor. Não importa as situações que nós passamos. Por mais que possa parecer que não há esperança assim. Sabe por quê? Porque Deus está do teu lado. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele está contigo. Aleluia. Não importa, pastor. Eu me encontrei numa situação difícil. Num beco sensível.